Pessoal, o Fórum Econômico Mundial lançou uma cartilha sobre DeFi. Como fazer para o governo controlar a DeFi? Vamos dar uma olhada nesse troço. Essa notícia foi sugerida pelo Um. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, tá? Bom, pois bem, eu já falei várias vezes aqui sobre DeFi, explicando basicamente o que é o DeFi, como é que funciona, coisa e tal, mas vale a pena uma rápida introdução para quem não está familiarizado com o assunto. DeFi é, digamos, um desenvolvimento a partir das criptomoedas. As criptomoedas, vocês sabem, já é uma coisa que já está ganhando adoção de forma ampla no mundo. E o DeFi, o que é? O DeFi é Decentralized Finance, ou seja, Finanças Descentralizadas. São serviços financeiros que hoje são prestados pelo banco, mas que agora podem ser feitos diretamente em criptomoedas. E que tipo de serviço financeiro a gente está falando? Bom, os serviços tradicionais, empréstimo de dinheiro, você pode emprestar dinheiro para alguém, receber dinheiro emprestado, com juros, lógico. Você tem câmbio, trocar uma moeda por outra. Você tem operações de seguro, você pode fazer seguro da sua casa, do seu carro, de alguma coisa. Enfim, esse tipo de serviço financeiro que hoje, tipicamente, é feito de forma centralizada. Você tem um banco que oferece esses serviços. Essa coisa hoje em dia é feita de forma, com base em confiança. Então, o banco, para te dar um empréstimo, ele vai pesquisar a sua vida, ele vai ver se confia em você ou não, e coisa e tal. Conforme for, ele vai te dar esse empréstimo ou não. Enfim, você tem hoje toda uma estrutura centralizada para atender essas finanças. Essa questão toda de empréstimo, seguro, ações, câmbio, derivativos. Tem mais um monte de coisa, tá, gente? DeFi é um mundo, é enorme isso, tem muita coisa mesmo. E isso está crescendo muito. A maior parte do crescimento está na plataforma da Ethereum. Então, a maior parte do DeFi está na Ethereum, mas tem algumas concorrentes aí. Tem a Binance Smart Chain, tem a Cardano, que está entrando agora também. E quando entrar o Bitcoin com o Taproot também, no final do ano, deve também entrar neste mercado de DeFi com o Bitcoin. Então, vamos ver como é que a coisa vai caminhar a partir daqui. Por enquanto, tudo são possibilidades, mas o que tem hoje em dia é Ethereum. Ethereum é o centro dos smart contracts e por conta disso, do DeFi. E, bom, por que o DeFi é um problema para o governo? Segundo a visão aqui, esse aqui é o Toolkit, que aliás eu achei muito bom, viu? O Toolkit está bem explicadinho, ele começa com uma explicação sobre o que é o DeFi, coisa e tal, explica exatamente qual é a proposta. Está bem descrito aqui. Eles fizeram um bom trabalho descrevendo a ideia e falando exatamente o que eles estão querendo fazer, que é o Trust Minimized Operations, ou seja, operação de mínima confiança ou de zero confiança. Ao contrário do banco que baseia o empréstimo dele no quanto ele confia a você, as operações no DeFi não requerem confiança. Você vai fazer com operações descentralizadas em que você nem sabe quem é a outra parte, você não tem necessariamente que confiar na outra parte. Então, você fala, poxa, mas como é que pode? Como é que é isso? Olha, tem lá propostas para esse tipo de coisa, tipicamente envolvem garantias, envolvem outros protocolos. Existem vários protocolos, inclusive existem protocolos também com confiança. Então, no final das contas, você tem esse tipo de coisa lá no DeFi. Cada empresa, e tem muitas empresas em DeFi, tem um monte de moedas, um monte de algoritmos, um monte de protocolos definidos. Realmente é uma coisa muito grande e cada uma delas atua de uma forma. Então, é um mundo novo que está surgindo agora. E veja, os bancos hoje em dia ganham um bocado de dinheiro. Se eventualmente esse troço migrar para essas plataformas, se isso realmente der o sucesso, imagina o quanto de dinheiro que tem nisso daí. Hoje em dia já tem mais de 6 milhões de dólares investidos em DeFi, gente que botou dinheiro nesse troço, e está crescendo muito isso daí. É realmente uma área que está explodindo. 6 bilhões de dólares. Bom, desenho não custodial. Ou seja, você não guarda... O banco, vocês sabem, tem um grande cofre lá, com um monte de coisa que fica tudo na custódia dele. O banco te dá uma conta e você pode movimentar a sua conta, mas a custódia do valor fica no banco. O desenho da DeFi é diferente. Não tem custódia no DeFi. É tudo aberto. Você fica na sua... As moedas ficam na própria carteira ou no blockchain. Não ficam na mão de alguém. Podem ficar na mão do contrato. O contrato pode ter uma carteira dele, que ele retém aquelas moedas durante um período. Então, além disso, é uma estrutura aberta, programável. Então, qualquer um pode ir lá, pode mexer, pode alterar, pode criar o seu protocolo, pode criar a sua forma de lidar com o DeFi, pode oferecer um serviço novo de DeFi. Então, eu não vou entrar aqui em todos os serviços de DeFi que existem, porque é muita coisa. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas realmente é uma coisa bacana isso daqui. Então, eles vão explicando aqui, coisa e tal, como é que é a proposta do DeFi. E o que eles colocam aqui no final das contas é que são os riscos. Então, vamos lá mais para frente aqui. Riscos. Aqui, pronto. Aí está nos riscos do DeFi, que justamente eles colocam... Eles começam com aquele papo de... Ah, não, que são riscos... Pode ter golpe, pode ter problema de quebra, pode ter empresa que vai quebrar. E tudo isso é verdade. Existe esse risco mesmo. Se você vai investir em DeFi, vai entrar num desses protocolos de DeFi, é muito importante você estudar, entender o que está acontecendo ali, ver como é que funciona aquela moeda, como funciona aquele site. Deixa eu pegar alguns aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma iniciativa DeFi. Então, tem uma moeda, a PancakeSwap, e aqui ela tem uma série de ações que você pode fazer com ela. Mas não é a única, não. Quer ver? Tem um monte... Isso aqui é uma lista de iniciativas DeFi. Tudo isso aqui. Lending, ou seja, empréstimo. Tem todas essas iniciativas aqui. troca, compra e venda, derivativos, opções. Você pode fazer opções com DeFi também. Pagamentos, carteiras, interface, gerenciamento de ativos, infraestrutura, seguro, stablecoins, que são moedas estáveis. Aliás, isso é uma outra coisa que é bastante comum no meio, se você não conhece, mas existem algumas moedas que são chamadas stablecoins, que elas são pareadas com moedas Fiat. Então, por exemplo, você tem o SDT, que é o Tether Dólar, que ele tem o mesmo valor que o dólar. Então, é uma criptomoeda que tem o mesmo valor que o dólar. Existem algumas coisas de risco aí, porque, na verdade, você está confiando na empresa que gera essa moeda. Será que realmente ela tem paridade com o dólar? Ela vai manter a paridade com o dólar? Mas, no final das contas, a ideia da stablecoin é essa. É que você tem uma moeda com o mesmo valor que o dólar. Você pode ter em tese um real, um stable real, pode ter, eu não sei se existe já, provavelmente existe, tá? Tem tanta criptomoeda pra aí que é difícil de dizer. Mas tem um monte por aí. E o que é uma stablecoin no DeFi? É uma moeda que ela não tem, ela tem zero garantia. Ao contrário do Tether Dólar, que é uma empresa que oferece essa moeda, e, portanto, você tem que confiar nessa empresa, essas moedas aqui, elas têm um algoritmo pra manter a moeda pareada aquela outra moeda, né, que em tese tá ligada, né? Veja, é um protocolo, tem que estudar, dá uma estudar, tem limites, tá? Tem limites, isso é importante. Se a moeda desvalorizar ou valorizar absurdamente, a moeda pareada pode não conseguir acompanhar. Então, tem realmente, tem limites nisso daqui, mas em tese funciona nas condições ideais aí de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, ela funciona bem, né? escala, analítica, educação, podcast, caramba, agora fiquei até curioso, o que será uma criptomoeda de podcasts? Não, isso aqui é... Ah, sim, é só uma lista de podcasts em cripto. Ok, entendi. É que essa lista aqui tem lista de tudo, não é só de iniciativas, né? Então, beleza. Tá explicado aqui. Mas, The Fire, então, como eu tava explicando, é praticamente, é exatamente essa questão de serviços financeiros que hoje são fornecidos por bancos, por bancos de investimento, bancos normais, grandes empresas, né? Então, voltando aqui ao The Fire, o que ele fala? Um risco que você tem é que você pode ter, realmente, um crash dessas empresas, né? Então, isso pode acontecer, de fato. Mas, no final das contas, o que ele chega, o que ele chega aqui é justamente o que eles chamam de crimes financeiros, de fraudes, de lavagem de dinheiro e coisas e tal, que eles estão mais assustados. Porque o fato é, repara o caso lá do Colonial Pipeline. qual que foi o problema ali, né? O cara fez o ataque, que é errado, o ataque de ransomware é errado, vamos deixar isso bem claro, eu falei sobre esse caso no vídeo de ontem, e recebeu pagamento em bitcoins, e aí transferiu esse bitcoins pra um monte de gente, quando bateu na Coinbase e o governo confiscou esses bitcoins. A gente não sabe se esses bitcoins eram mesmo da empresa, do pessoal que atacou. O pessoal pode ter vendido esse bitcoin pra outra pessoa, quem comprou pode ter um problema agora, porque o governo confiscou, muito embora juridicamente isso seja contestável. Porque ela vai falar exatamente isso, que eu comprei esse bitcoin de outra pessoa. Não tinha marca, não tinha nada dizendo que era originário disso daí, não tinha como saber, então não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas repara, o governo só conseguiu fazer isso porque em algum momento alguém botou numa corretora pra transformar talvez em dólar, talvez em real, talvez em alguma outra moeda. Se não tivesse feito isso, o governo não teria acesso a essas moedas. O fato é, com um sistema financeiro deste tamanho rodando por aí, com empréstimo e coisa e tal, você começa a ver um mundo em que as pessoas não vão trocar moeda por reais. Acabou. Você vai ter a moeda, a criptomoeda e vai ficar só nas criptomoedas. Você pode trocar de uma criptomoeda pra outra, mas não precisa em momento algum transformar isso em moeda estatal, em moeda fiat. Então esse é o grande risco dos governos para essa adoção das criptomoedas. E veja, principalmente na questão financeira, porque isso é uma coisa que é muito necessária na prática. Você tem um dinheiro investido, um dinheiro guardado, você não vai querer aquele dinheiro parado. Você tem pouca coisa, poucos bitcoins, você deixa parado, não tem problema. Mas se você tiver uma quantidade grande, você quer que oenda, você quer emprestar aquilo a juros, você quer comprar ações, você quer investir, você quer fazer um monte de coisa e você tendo o DeFi, você consegue fazer essas coisas. Isso deixa, evidentemente, os governos apavorados com isso daí. No final das contas, ele coloca aqui as possibilidades que os governos podem ter para regular e o que você vê aqui é que realmente o que ele coloca é uma coisa preocupante. Porque você vê que os governos não têm muitas forças contra o DeFi, não tem muito que possa fazer para impedir esse tipo de coisa. E outra coisa curiosa que dá para perceber nesse movimento é como o governo está sempre correndo atrás da inovação. É um outro ponto que eu falo também que a tecnologia traz para a gente. A iniciativa privada, as ideias das pessoas andam muito rápido. Principalmente nessa área de informática, de tecnologia, está sempre surgindo coisa nova. Olha só, eu que me interesso pelo assunto, que gosto de estudar o assunto, eu não consigo me manter atualizado. Todo dia está surgindo iniciativa nova de DeFi, não dá para você saber de tudo. e o que acontece? O governo, como é uma estrutura reativa, uma estrutura mais monolítica, ele vai ficando para trás. Ele acaba sempre nessa ideia de que, ah não, veja se tem alguma coisa importante, como é que você pode fazer para controlar aquilo e coisa e tal. E isso daqui é um problema sério para eles pelo simples motivo de que é tudo virtual. Você não tem nenhuma ligação com as pessoas reais. Para você entrar nesse mercado de DeFi, você tipicamente cria uma carteira específica de Ethereum, que ela é representada por um número que tal como nas carteiras de Bitcoin não tem nenhuma ligação daquele número com você. Tudo que rola nesse mercado é feito com aquele seu número. E em tese, se você não vai tirar esse dinheiro para uma corretora, não tem como eles ligarem isso a você. Não tem como eles fazerem essa ligação. No final das contas, isso acaba sendo uma... totalmente transparente para o governo. E lembra, esses protocolos são protocolos que não requerem confiança. Então, quando você faz negócio com alguém, você não fica sabendo quem é aquela pessoa. A pessoa não precisa te dar informação sobre ela. Então, é mais uma dificuldade que você tem de controlar esse tipo de coisa. Então, isso aqui mostra muito bem o desespero aqui dos governos. O Fundo, o Fórum Econômico Mundial está falando sobre isso. Por quê? Porque eles estão querendo fazer regulamentações globais. Isso é um ponto que eles falam aqui em algum ponto, porque o fato é que essas criptomoedas estão na rede, não estão em lugar nenhum específico. Então, mesmo que um governo queira fazer alguma coisa, não vai conseguir ir muito longe, porque basta essas empresas, esses protocolos, migrarem para outros países que não têm tal regulamentação e sempre há de se achar um país que não tenha tanta regulamentação assim e acabar sendo... continuando a funcionar sem problema algum. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é um pesadelo para os governos e, lógico, o Fórum Econômico Mundial está falando isso e é incrível como eles falam, que é muito importante, principalmente para a questão de lavagem de dinheiro, não sei o que lá. Caramba, lavagem de dinheiro não é crime na ética libertária, não tem crime nenhum. O que é lavagem de dinheiro? É a pessoa que pegou um dinheiro, não pagou imposto sobre ele e agora está usando dinheiro. Mas, meu amigo, imposto é roubo. O erro é cobrar imposto. O erro não é a pessoa lavar dinheiro. Lavar dinheiro é o correto, é a pessoa realmente esconder a origem daquele dinheiro. Ninguém precisa saber onde é que é o dinheiro. Dinheiro é fungível, tem que ser fungível. Então, esses crimes abstratos de governo, contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro, não sei o que lá, isso tudo é uma besteira que é só o Estado querendo roubar a sociedade. Então, felizmente, a DeFi oferece, sim, uma ótima maneira de evitar esse tipo de coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai seguir o mesmo caminho das criptomoedas. A DeFi está começando agora, ainda é pouco usado. se você olhar assim, ah, não, mas são 67 bilhões de dólares em DeFi, coisa... Cara, isso é um pingo de dinheiro, no final das contas, né? O fato é, em algum momento, isso vai crescer e vai acompanhar, principalmente, as criptomoedas que também estão ganhando a adoção, o DeFi também vai chegar nesse ponto. É, os governos têm que ficar preocupados mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.